Fala galera da GMT, eu sou o Geebles e eu tô aqui com o Murky, e a gente tá aqui com esse jogo que é o Octodead, Deadliest Cat, é um jogo muito divertido que a gente vai jogar no modo co-op aqui e vocês vão ver como que é interessante. Já vamos lá, sem mais delongas, ligar o co-op. E olha só que interessante, Muka, dá pra jogar até 3 pessoas nesse jogo. Nossa. Pois é. Mas vamos lá, Muka, você vai ficar responsável pelo braço direito e a perna direita. Então, tipo, azul sou eu. Tá, quando tá marcado azul. Ou vermelho, na verdade. O vermelho é você e eu sou o azul. Lembrando pro pessoal que esse jogo a gente tá jogando via Parsec, né? Então, o Geebles, ele tem esse jogo oficialmente, na conta dele, e eu não tenho. E a gente já fez aqui no canal um tutorial sobre o Parsec, é um programa bem legal, ainda mais em época de pandemia, pra você jogar um, digamos assim, co-op, entre aspas, com um amiguinho seu. E é legal, porque ele não precisa ter o jogo. E você que faz lives, isso é uma dica muito boa pra você atrair mais público pra sua live, tá? Exatamente, exatamente. É algo que facilita muito a vida do streamer, do criador de conteúdo, ou até mesmo do próprio gamer, que quer só jogar alguma coisa com os parceiros. Sim, sim. Bom, vamos lá então. Começando um novo jogo. Então, vamos lá. Eu não faço ideia como jogo, o Geebles já jogou uma ou duas vezes. Eu joguei pra pegar um pouquinho da ideia do jogo, mas vamos lá. Então, um pouco da história. Você é um polvo, ou melhor, nós somos um polvo, e a gente tem que se fingir de humano. E aparentemente, ninguém, é... Qual que é a palavra? Ninguém suspeita. Tipo, todo mundo acha que a gente é um humano. Exatamente. Ninguém suspeita de nada, contanto que a gente se comporte como um humano. Entendi. Ok. A gente até tem um bigode. Ou seja, o cara ficou espantado ali porque a gente não está vestido ainda. Exatamente, exatamente. Porque esse é o maior dos problemas. Bom, vamos lá. Então, olha só. Calma, calma, calma. Ó, o analógico esquerdo vai mexer o braço do pai, certo? O braço do povo. Então, mexe o seu analógico esquerdo, Muka. Peraí, o meu esquerdo? O seu esquerdo. Ué, eu tinha mexido o direito? Não, tudo bem. Ele vai. Ele vai também. Certo? Então, a gente tem que limpar aqui as coisas. Ótimo. Se a gente apertar o botão direito ou apertar o A, ele agarra as coisas. E pra soltar também aperta de novo. E pra soltar também aperta de novo. Então, agora a gente tem que limpar a mesa aqui. Pega lá. Aí. Beleza, encontramos a chave. Vai lá, Muka, pega. Coloca lá. Então, olha só. O analógico esquerdo, ele mexe pra direita e pra esquerda. Certo? E pra cima e pra baixo é a da direita, entendeu? Como que eu coloco a chave? Você tem que chegar perto lá. Mas eu cheguei perto. Uso o outro analógico. Uso o outro analógico. O analógico esquerdo. Agora eu uso o direito pra subir. Ele não... Nossa, ele não é muito... Não, não, não é. Essa é a jogada, entendeu? Agora a gente tem que abrir o... Ih, peraí que a gente prendeu os braços aqui. Tem alguma coisa aqui dentro. Nossa, que bizarro. Tá tudo muito bizarro. Calma. Agora, olha só. Segura o gatilho... Direito. Detalhe, só que a gente tá dentro da igreja. E tem um quarto secreto que eu sei que tem. É, tudo bem. É, acho que... Ok. Porque essa dancinha é sua. Vai, segura o... Segura o gatilho. Aí, boa. Aí agora você pode mexer o pé, entendeu? Peraí, mexe... Como que eu ando? Então, mexe o gatilho pra você levantar o pé. E aí você mexe a... Ó. Ó, aí você mexe aqui, entendeu? Com o analógico. Isso, então a gente vai trocando conforme vai o braço. E a perna. Não é um jogo fácil. Tudo bem. Qual que é a nossa missão? Então, ali embaixo, achar o nosso terno, certo? Achar o nosso terno, exatamente. Vamos pra cá. Não, não vá pro bolo. Não vai tá ali. Não comece a desgraçar as coisas aqui. Não, é pro outro lado. O que é esse botão? Ah, party! E aí, Muka? Pra cá. Não, aí tá fechado. Pra cá! Não, não quebra o bolo. Ah, ah! Não. Ó, tem uma... Tem uma... Vamos ali, ó. Ali, ó. Abre aí, Muka. Aí, aqui tá o nosso terno. Solta a porta. E como que pega o terno? Lembra, o R1. Ah, tá. Ou o R2. Por que tem uma chave gigante ali? Ah, a gente tem que pegar essa chave. Aí, boa. Vem. Aí. Se você for clicando assim, ó. Você vai andando devagarzinho, ó. Nossa, agora você fez um espacate. É, então. Solta pra eu erguer meu pé. Aí, que senão eu não consigo erguer meu pé. Você tem que soltar. Vai. Mas eu tô tudo solto. Eu não tô segurando nada no controle. Então, mas aí você tem que agora segurar pra levantar. Isso. Entendeu? Senão a gente não anda. Aí, boa. Vem. Entendi. Eu só tô apertando e tá dando certo. Bora. Opa. Será que tem coisa secreta que é atrás do quadro? Vamos ver. Não. Não quebra. Não. E aqui desse? Não, também. Cuidado, 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 cuidado. Nossa senhora. Ai. Não. Ok, acabou. Joga nos convidados. Aí. Ó o Cthulhu aí. Nossa. Então, vamos lá. Ó. Gatilho pra andar. Gatilho pra andar. Gatilho. 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 Aí. Mas tem que soltar pra senão eu não consigo. Entendeu? Ai, meu Deus. Quebramos o negócio. Não. Pega o... Põe na gente. Põe na gente. Põe na gente. É. Põe no lugar onde seria a gravata. Boa, Muka. Perfeito. Nice. Boa. Calma. Calma. Tá quase. Tá quase. Aê, garoto. Bora. Vem andando. Andando. Oi. 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 Vamos levar isso aqui. Tá bom. Então eu vou levar isso daqui também. Não, não. Eu vou levar agora. Ah, agora a gente vai ter que erguer isso daqui. Nossa. Quase a gente foi junto. Área formal apenas. Já está formal. Nossa, acontece mil portas. É, então. Agora cuidado, cuidado, cuidado. Vem. Agora a gente não pode quebrar isso? Não, poder pode. Mas vamos lá. Vem. Ah, aquilo lá. A galera, tipo, é suspeita de algumas ações que a gente faça. Sim, sim. Eles estão sempre de olho. Muka, eu recomendo você soltar essa placa, cara. Soltei. Não vi. Não vi. Não sei que era você. Vai. Com licença. Com licença aí, pessoal. Você está com o pé preso. Opa. Caiu. Desculpa. Muito nervosismo, pessoal. O convidado nosso é um peixe. Calmou. Aí, boa. Chegamos. Aí, chegamos. Calma, calma. A gente tem que pegar o anel. O anel está aqui, ó. Gente, a gente está fazendo essa parte mais rápida aqui. Ou melhor, tentando fazer ela mais rápida. Tem que tirar as coisas daqui. Não, dá para pegar. Dá para pegar. Não, não precisa não, amor. A gente está pegando. A gente não. Eu. Aí, foi, foi, foi. A gente. Aí, boa. Ergue. Você tem que erguer o pé. Ergue o pé. Ergue o pé. Aí. Calmou, 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 calmou. Obrigado. Aí, foi. Sucesso. É, não. Tem que surpreender ela, cara. Ela não estava esperando. Mano, olha esse bigode, mano. É. É um bigodão. Aqui, acordamos. A gente já dorme. A gente já dorme de social. Já. Então, ó. Perna. Estou indo. Pode segurar mais. Isso. Pode segurar mais para ela erguer bem. Caralho. Vamos ativar o negócio aqui. É, então. Não. Deixa ir para o outro dia. A gente vai ter que ir para a cozinha. Aqui. Aqui. Como que a gente tem... Não, não questiona, não questiona. Toma, filho. Presente para você. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Vem. Aê. Estamos acordados. Fazer café. Vai. Isso, aquela comida suja ali na... Comida suja. Pera aí. Café, para cá. Para cá. Vem, você que precisa vir. Seu pé. Aê. Ok, calmou. Calmou. Certo. Ok. Nossa. Nenhum desperdício. Aperta o botão, Muka. Aperta o botão. Aê, boa. Aê, no. A lá, a gente tem que levar o... O... Leite... Para... Para... Puxar. Para a filha. Ali, ó. Pega lá, Muka. Peguei, peguei. Aê. Tem que levar lá para a sala? Tem. Toma, filha. Seu, seu, seu leite. Calma aí que a porta é um dos maiores desafios. Cadê? Nossa, o que é que aquelas coisas? São maçãs no chão? São. Maçãs gigantes. E. Nossa. Toma, seu leite. A gente não precisa mais disso. A gente tem que beber café agora. Vamos lá. Dunnets! Dunnets! Calma aqui. Gato! Eu quero Dunnets! Não, você não come. Ele não come, eu acho. É um polvo, Muka. Ah, mas... Bom, que polvo você alimenta? Acabou eu te tomar café, né? Então a gente tem que fazer hambúrguer. Churrasqueira style? Eu gostei. Muka? O que é que... Alô ali? É, a gente só tá falando assim, os objetivos é a gente pausar. Para de abraçar a mulher! Para de chutar o filho! Para de chutar o filho! Calma, desculpa, criança. Não é criança, é seu filho. Ai, meu Deus. Ali, Muka. Ali. Peraí, ali. Ah, tá. A gente tem que greiar os burgers. Aí. Nossa senhora. Não fui eu que fiz isso. Eu tô com um burger aqui. Não, não. Põe o burger lá. Põe o burger lá. Quem quer um bem passado? Com terra. Aí, eu coloquei um ali. Coloquei... Ah, isso era um hambúrguer? Parecia uma torta de limão. Caralho, eu quero um hambúrguer gigante desse. Imagina, cara. Agora é só esperar. Calma. Não, é que é uma passada. Não, não tá pronto. Sorry. Aí, foi. Pega, 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 pega. Foi lá. Derrubou. Desculpa. Aí. Ketchup pra todo mundo. Põe ketchup, Muka. Ketchup. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar as ervas daninhas do jardim. Mas vai na mão ou a gente vai pegar uma ferramenta aqui na casinha? Não, a gente vai na mão. Não, pô. Deve ter um cortador aqui. Pera aí. Pera aí que eu tenho que ativar meu braço. Meu braço, ele bugou. Aí, foi. Ativei. Nossa. Aqui tem as bolas. Aqui, ó. Aqui na mão, aqui, ó. Não, mas aqui vai tirar os negócios ali. Não vai dar certo. Pera aí. Pera aí, solta esse. Solta. Solta. Vamos lá. Não. Não. Preciso tirar esse negócio daqui. Pronto. Vem, vem. Pro outro lado. Para de fazer... Para de fazer a dança. Aí, agora calma. Você quer ir aonde? Aí, eu quero... Então, aqui tem que vir no jardim, aqui, ó. Você pega... Ah, essas aqui. Ah, tá, tá, tá. Aí, boa. Cuidado se eu não pisar no jardim. Ih. Desculpa. Desculpa. Tô tentando esticar o corpinho pra você pegar. Aê. Aê, boa. Vamos sair daqui. Agora a gente tem que... Cortar dois. Cortava o grama. Meu Deus. Que difícil. Aí, foi. Vai o pé junto, mas tudo bem. Olha, nova tática, velho. Esse... Cala, vamos andando. Ah, não sei o que aconteceu. Deu bug. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vamos andar. Aí. É uma nova tática que você... Você mostra a sua dominância perante a grama. Tem lá, tem lá. Tá lá. Aê, boa. Aí, cuidado com as flores. Soltou meu braço. Tudo bem, tudo bem. Calma. Nossa, eu vi pra ele ir junto. Ali, só esse pedacinho aqui. Aê. Nossa, gente. Solta isso, solta isso. Solta, solta, solta. Vem, pé. Eu escolho você, pé. O que a gente tem que fazer? Chop some wood. Mas aonde que tá o machado? Pra cá, pra cá. Pra lá. Ah, na linha. Ah, pra lá, tá. Não, pra lá. Mas aqui que essas bolinhas, é? Que o pessoal tá olhando pra gente? É, que o pessoal tá olhando. Vem, dá mais um passo pro outro lado, Muca. Mas isso aqui? Ah, não. A gente tem que pegar a árvore inteira mesmo. Nossa. Nossa, é muito profissa, véi. Mais? Calma, segura o machado que eu vou soltar ele. Ok. Vai. Nice. Aí. Vai. Ae. Uma tática, uma preparação. Sai daqui. Sai daqui. Ae. Ae. Foi, vai. Vai. Nossa senhora, é muito... É muito profissionalismo aqui, cara. Bem, vamos salvar essa casinha aqui. Ae. Boa. Eita. Ele sabe, aparentemente, que a gente é um. Não, e agora? Bate nos gnomo, bate nos gnomo. Bate nos gnomo com a perna. Ae. 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 Ae, mais um. Vai gnomo. Vai gnomo. Ah. Vai. Ae, foi. Ae. Ae. Boa. E aparentemente, ela não sabe de nada, né? Aham. Meu, olha esse quintal, que bagunça. Ela tá super suspeita, né? Eu tenho uma surpresa para a toda a família. Um treino para o aquário. Vamos pro aquário. Vamos viajar pro aquário, ver meus parentes. Não, eles não sabem que você é um polvo. Não, mas eu vou ver meus parentes. Mas, mas... Ele não quer ir pro aquário? Ele não quer ir pro aquário. Vamos achar alguém parecido com ele. Quer dizer, isso foi o que eu entendi do blá 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 blá, que ele falou. Tem como pular. Ótimo. Então a gente vai pro mercado agora. Legal. Então bora. Então, ergue a perna devagar. Devagar, devagar, devagar. É devagar. É devagar. Nossa, vamos pegar esse negócio aqui, Mukha. Não, não vamos pegar esse negócio. Vem, sobe, Mukha. Ai, meu Deus. Segura do outro lado. Aí. Não, segura. Aí, segura aí. Você segurou no mesmo que eu, véi. Eu tô traçando a perna aqui, ó. Aí, foi, 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 foi. Para de segurar no mesmo que eu. Pronto, vai. Aí, foi, 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 foi. Foi. Segura lá no outro, segura no outro, segura no outro. Aí, boa, boa. É, não vai dar certo. Vamos. A gente tem que encontrar pizza congelada. Pizza congelada aqui mesmo na nossa frente. É, então. Sai daqui, coisa. Ah lá, então ele falou que uma porta do freezer tá funcionando. Como assim? Ó, tá congelado. A gente tem que, peraí, vamos pra, vamos pra direita aqui. Mas aqui, aqui tem pizza. Mas não dá pra abrir. Não dá pra abrir, ele falou. Vem, vem vindo, vem vindo. Aqui, ó. Aqui, aqui. Nossa, a gente vai ter que entrar lá no gelo? Acho que sim. Que supermercado é esse, gente? Vem. Vem. Puxa sua perna, Muka. Puxei. O que a gente não faz pelas crianças? A gente tem que escalar. Sim. Vem, vem com os bracinhos, vem com o bracinho, vem com o bracinho. Tô tentando. O outro bracinho, não a perna. Eu não sei por que. É aquilo que eu falei, você tem que ativar às vezes, entendeu? Certo. Peraí. Aê. Vem com a perna, vem com a perna. Aê. Mano, a gente é o Jean-Claude Van Damme, véi. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Tira isso daqui. Vem. Nossa. Você colocou de novo. Tá, vai, passa. A gente passa, a gente passa. Passa? Então tá. Ok. Tudo bem, é um atalho. Ok. Aí, ó. Pizza! Pizza! Nunca foi tão fácil conseguir uma pizza. Espero que ele leve de graça, pelo menos. A gente tem que pegar o cereal do Tommy agora. E ele enfiou em um lugar. A pizza. Não, ele deixou no... No sei lá onde. Aham, tá bom. Perna! Vamos. Cuidado. Cuidado com a pessoa. Que bom que você toma leite. É muito bom para os seus ossos. Vamos. Pera, pera, pera. Eu quero fazer uma coisa. O quê? Ativa braço. Braço, eu escolho você para ativar. Quer ver a televisão de cachorro? Pronto, só isso que eu queria fazer. Vamos. Chocolate Milk. Onde tem? Olha! Mintcraft! Eu quero Mintcraft. Vamos pegar. Eu quero o do Creeper. Não. Eu quero isso. Eu quero o do Creeper. Ah, vai explodir, Muka. Vai explodir. Joga longe. Soltei, soltei. Explodiu. Você jogou na pessoa. Você matou a pessoa, Muka. Não, ela está ali de boa. É ofertas explosivas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a Mangosou da ali em cima. Lá em cima. Peguei. Oxi, que rápido. Ah, cara, a gente é povo, velho. O negócio aqui é eficiência. A gente tem que pegar o chocolate milk. Não estava ali para trás? Não, ali não tem. Ali é só milk. Só se estiver escondido em algum lugar, mas vamos continuar andando no mercado aqui. Ah, não vamos aqui ainda. Cuidado. Cuidado. Oxi, a gente... Voltou para o começo. Não, peraí, peraí. Opa, calma, gente. Calma, tudo em ordem. O que é o final Sport Johnson cereal? Não. Espero que ninguém o cobre. Eu vou olhar aqui. Vamos jogar. A gente vai ter que roubar. Vem, vem. E como você pegou esse óculos? Colocou aqui lá. Oi, moça. Olha lá, moça. Vai ver as promoções lá. Espera aí. Lá. Olha lá, moça. Boa, moça. Corre! Tira o braço daí! Corre, corre, moça. Mas ela viu? Sei lá. Agora a gente tem que achar o chocolate milk. É lá. Vai estar atrás da prateleira, eu acho. Então bora. Ali tem... Não, Sora. Ali, ó. Ali. Atrás dos produtos, aqui? É, aqui, ó. Eu vou minerar. É, isso é o que tava com o negócio. Ali. Licença. Com licença. Coitado dos repositores. Aê, pegamos. Meu Deus do céu. Death Milk Company. Mano, a gente tá... Perfect Apple. A gente tem que pegar uma maçã dourada. Vamos. Passando o... O sol dali. Calma, minha perna não tá indo. Nossa senhora, Muka. Ali. Nossa, processar esse mercado... Gente! Meu Deus do céu, gente. Calma, 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 calma. Calma, 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 Muka! Joga essas coisas. Peguei. Peguei. Ok. Sushi sample. In the back. Será que é aqui? Isso é um back? Eu acho que vai ser na onde você bateu o sininho. Ah, ele falou... É, talvez. Ele falou assim, venha pegar a sushi. Ai, moça. Nossa, passamos. Eu acho que vai ser... Calma, meu braço tá preso. O chefe lá. Você vai pela corredor do meio, nós vamos? Vamos, melhor. Mas a moça já tá bolada com a gente aqui, já. Que bolso. Calma. Por que que você quer pegar o robô? Eu quero dar pra moça. Toma, moça. Ah, nossa. Dá pro seu filho aí. Ela tá assustada, sai. Aí, aí, abriu. Vamos. Calma, deixa eu erguer a perna. Deixa eu erguer a perna. Ah, ele tá ali atrás. Ele tá ali atrás. Corre, Muka. Corre, Muka. Calma, solta o botão, senão eu não consigo correr. Tô soltando, tô soltando. Vai. Ele pegou. Morremos. Morremos? Morreu. Ó, um. Vai, um, dois. Vai. Pega. Eu começo, eu começo. Nossa senhora, eu não tô vendo nada, véi. Um, dois, vai. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pro lado. Pra cá. Ui. Sai da prateleira, sai da prateleira. Um, dois. 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 Eu tô apertando. É você. Ah, a gente tem que limpar. Ah, a gente ficou preso na geleia. Como que a gente ficou preso na geleia. Vamo lá. Vamo lá. Nossa. Nossa. Vai. Um, dois. Um. Um. Dois. Um. Dois. Pra cá. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Passamos. Nossa. Sensacional da boca. Ah. Fugimos. Nossa senhora. Que desespero. Ok. Agora a gente tem que ir. There you are. We were getting worried. You're always up to some of the sun. What are you doing here? Olha aquela espaçonave, velho. Como que a gente não viu ela antes? Pois é. Bom, a gente tem que ir lá na... No caixa agora. É deu check-out de itens. Vamo lá. Vamo lá. É, é só isso que eu tenho pra falar. Por favor, dê um item. Ah, a gente tem que ir. Ah, é o... Ah, que legal. Que ele... Ah, é aí. Tem que pesar. Tem que deixar aqui no coisa. Ah, acho que é só passar. Ah, acho que é só passar. Uh, uh. Ah lá. Foi. A pizza. Perfeito. Não. Não. Foi tudo uma mentira. Eu concordo exatamente com ele. Ih, vai pedir o divórcio. É muito simples. Você pode vir para o aquário com sua família. Ou você pode voltar para casa a pé. Vamos lá, pai. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Droga, eu queria ter pego aquele outro óculos lá atrás. É, tava mais maneira. É, acho que disfarçaria mais a nossa polvice. A nossa polvitude. A nossa polvidade. A nossa polvitura. Uh, take a look at that. Vamo acelerar aqui. Checa. Ok. A gente tem que pegar, então, o ticket pra entrar. E, vem. Obrigado. Ok, redeem seu ticket. Dois. 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 Nice, Mukha. Perfeito. Ninguém vai reparar. O que é essas coisinhas? Esses... Tá vendo ali embaixo, ó? Tá vendo ali embaixo? De tinta. Então, tá vendo ali embaixo? Quer dizer que o pessoal tá vindo... Tá vendo a gente fazer zoeira. Daí aumenta. Se chegar no limite ali, eles descobrem que a gente é um polvo. Pode furar a fila ou a gente tem que aguardar? Pode, vem. Vem. Polvos primeiro, gente. A gente tá preso, Mukha. Caiu meu ingresso. Tó, tio. Calma. Não. Deixa a máquina registradora, Mukha. Pega o ticket. Obrigado. Pernas, pernas, pernas. Algo que o cheiro é pesado. Eu sempre falo isso. Ok, então... Alá, são biólogos marinhos. Biólogos marinhos reconhecem. A gente tem que ficar longe da visão deles, Mukha. Passa pra cá, passa pra cá, passa, passa, passa. Ok. Muito bom. Ah, então por isso que o nosso vizinho reconhece. O cara é um sushi man. É, talvez. Vem. Olha o tubarão olhando pra gente. Ai. Você prendeu. Mas eu tenho que ir com o ingresso até o final? Tem, lógico. Ah, tá. A gente vai ativar acho que agora. Com licença. Pernstyle, vamo. Filha. Pera. Aí, foi. Vem. Ué? Mas e agora? Como que a gente passa aqui? Vamo por cima. Pula com a traca. Como que a gente passa? Cara, por que a gente sempre trava nessas partes? Ali, ó. Ticket, ticket. Na esquerda, na esquerda. Ah, boa. Põe lá, Mukha. É você que põe. E aí. Aê. Boa. Vamo tentar passar por cima? Não deu. Vamo passar por baixo mesmo. Ah! Biólogo! 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 Por enquanto a gente não tem missão? Por enquanto não. Por que você quer ir no Employers Only? Onde tem mais biólogos? Ih! Caiu a maçaneta, não dá pra ir. É, então. Eu prendi eles lá. Vamo. Dois. É. Tirando a maçaneta de fora, você prende por dentro? Tudo bem, vai. Solta! Meu Deus do céu. Aí. Chegamos, família. Não, família! Ah lá, agora a gente tem que achar eles. Ai, meu Deus do céu. Não, o menininho foi pro outro lado. Ali, ali. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. A gente tá ativendo, a gente tá ativendo. Ah! Tubarão! Olha o meu... É meu tio? É meu tio. Aqui pra esquerda. Na Amazon. Vamo pro Brasil. Ok. Será que vai ter piranha? Piranha. Vamo lá, com calma. Com calma. Temos que falar com a Scarlet. Aparentemente, a Amazônia Brasileira tem jogos. Ah lá, cara. Olha os peixes. Anaconda. Esse Arowana aí. Que que é isso aqui? Tem um Karandiru. Põe, piranha. Só puxa com o outro braço, Muka. Vamo? Peraí, a gente tem que ganhar sete prizes, cara. Meu Deus do céu. Vamo pra cá, vem. Aqui, ó. Aqui, aqui. O que a gente tem que fazer? Fiche tosse. Vamo jogar os peixes. Você pode erguer e fazer assim. Não foi. Solta o meu peixe! Muito bem. Peraí, vamo fazer assim, ó. Que que é assim? Erg, vem, vem, vem. Mas tu tá roubando. Olha lá, that guy's cheating. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Olha lá, tô batendo no... Foi, foi, foi. Volta, 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 volta. Vem, eu tô com o ticket. Volta. Não, a gente ficou preso ali. Vem agora, agora. Ah, que integridade do jogo, o que? Vamo cá. Eu tô tentando. Calma, calma, calma. Deixa eu erguer minha perna. Vem, vem. Esse game é para os nossos filhos. Aí, pronto. Pegamos um prêmio. Pegamos um prêmio. Não, esse é o prêmio. Você pegou o arremessável. Quer dizer, esse que eu tô, não é o prêmio. Será que? Pega ali. Peguei, vem. Dá pra mulher. Vamo com calma. Ok. Vamo lá. Eu... Tira o peixe daqui. Vamo lá. Eu vou controlar o... Eu vou controlar esse, tá? Eu não sei o meu braço. Meu braço tá lá dentro, eu tô roubando. Aqui, ó. Vai, aperta, Muka, aperta. Não, vamo roubar. Tá bom, tá. Não dá pra entrar. Só apertar, aperta o drop, aperta o drop. Aí. Boa! Nice. Pegamos um jacaré, velho. Pegamos um caimã. Pega ali, Muka. Prima. Eu tô no coisa aqui, ó. Peguei. Vamo. Deixa o manche. Toma, esposa. Nossa, ela jogou! Como assim você já jogou o outro? Aqui, ó. Vamo pegar esse daqui, esse daqui, esse daqui, Muka. Não, calma. Puxa mais. Tá, tô segurando. Ou não. Eu não. Eu não tô. Aí, foi. Eu tô. Não, eu não tô. Calma. Então, vamo andar pra trás. Aí, foi. Pegamos uma cobra. Foi. Tô, tô, tó, fia. Só cobra. Muito bom. O que tem no outro lado? Quer ir pra onde? Fasquete. Não, vamo nesse aqui. Esse aqui? Esse Marbles on stream aí. Marbles on stream. Vamo lá. Calma aí. Aí, pronto. Tem que colocar a bolinha lá em cima? Aparentemente. Isso. Salta. Perfeito. Cara. Que jogo... Genial. Super jogável. Pegamos um sapo. Vem. Vamo. Toma, querida. Um sapo. Deus. Ó, tem esse aqui. Peraí, e esse aqui? Tem que ficar fazendo assim. Pump it. Ah, tá. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pump it. Legal que a gente tá fazendo isso de costas, né, velho? Não, Muka. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Aê. Nossa, tem uma tartaruga ali. Não, não, não. Pega. Não, pega. Peixinho. Não consigo pegar. Não consigo pegar. Peguei. Vamo. Solta a tartaruga aqui, busso. Ó. Pronto, vamo pra tartaruga. Vamo pra tartaruga. Nossa. Ah! Tem que ser 20. E falta 10 segundos, tá? Só pra... Ah! Foi quase. Tá bom, vamo lá. Agora vai, agora vai. Tinha começado o tempo já naquele. Ih! Vamo lá. Mais 13. Metade do tempo foi, metade dos pontos. Ah, meu Deus. Que desespero, Muka. Vamos, não deixe baixar. Eu não tô controlando nada. Tô deixando a pressão toda pra você. Volta mais 5. Mais 3. Mais 2. Aê! Foi! Nossa, que desespero. Ah, uma tartaruguinha. Boa, vamo. Nossa, tem mais 2. Pronto. Nossa, você tem uma tartarugada nela. Você tem uma tartarugada nela. Mas quando nós estamos falando sobre nós, você, Glamoura? Falta mais um basquete. Basquete. A Stacey estaria tão feliz se ela pudesse ver você. Não. Ela acha que você amava dolphins. Quantos pontos você tem que fazer, será? Não sei. Ah, ele falou 6, não é? Ah, eu consegui. Ah, eu só segurei a bola ali. Eu ia jogar pro moço. Tá, moça. Pro moço. Eu tô quase. Aê. Venha. Venha, Gamebo. Vai, Muka. Você que tem que ir. Estica o braço. Ah, eu esqueço que tem que ficar trocando essas coisas. Aê. Ai, meu Deus do céu. Como que a gente vai consertar? Ah, vamo consertar o aquário. Por que eu vou lá? Eu sou visitante, gente. Vamo consertar o aquário. Vamo consertar o aquário. Vamo consertar o aquário. Uh-oh. Caramba. Ahn... A gente tem piranha na gente. Tá, tá. Pega bichinho. Tapa com o ursinho. Rápido, Muka. Ah, tem outro aqui. Ali, ali, ali. Muka. Calma, tô indo. Mas falta o ursinho. Aqui. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Não. Não. Pra onde você quer ir? Pra outro? Tá, vai. Aqui, não. Aqui, não. Aqui em cima. Vamos faltar esse aqui. Vem, vem, vem. Tamo quase, tamo quase. Falta só aqueles. Bom que todo mundo me ajuda. É, vai, Muka. Aqui. Aê. Nossa senhora. Ufa. Meu Deus do céu. Salvou as piranha. Vamos sair da Amazônia. Vamo. Sai daqui, moleque. Nossa, sai daqui, moleque. Foi. Nossa senhora, que desespero. É, Muka. Aparentemente a gente quebrou o lugar ali, hein? Não, não quebramos. O negócio quebrou sozinho ali. A gente salvou o dia e consertou. É, justo, justo. Salvamos as piranhas. Exato. Bom, galerinha. Essa foi a parte 1 do Octodead. Se vocês curtirem, se vocês curtiram, deixem o like, deixem o comentário, falem pra gente que a gente tá pensando em fazer a parte 2 pra continuar ver a história desse aquário aqui. Beleza? Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no nosso Discord da GMT, no nosso YouTube. Todos os links vão estar aí embaixo. Pra vocês ficarem cientes e saberem de diversas notícias dos mundos dos games. Beleza? Eu tô aqui com o Muka. Desculpa. Eu tô aqui com o Muka. É isso, pessoal. Deixa o curtir no vídeo que ajuda bastante. E até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Até. Tchau. 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 Tchau.